De onde eu venho, ninguém pode duvidar Bota a cana no engenho, meu caldo que ela dá De onde eu venho, ninguém pode duvidar Bota a cana no engenho, meu caldo que ela dá Eu venho de muito longe, dos confins do meu sertão Planto soja, planto cana, planto arroz, planto algodão Só não plantei a saudade que nasceu no coração Só não plantei a saudade que nasceu no coração De onde eu venho, ninguém pode duvidar Bota a cana no engenho, meu caldo que ela dá De onde eu venho, ninguém pode duvidar Bota a cana no engenho, meu caldo que ela dá Estou aqui a passeio, mas não posso demorar Se eu ficar aqui receio, que não vou me acostumar Meu bem, ficou me esperando, breve nós vamos casar Meu bem, ficou me esperando, breve nós vamos casar De onde eu venho, ninguém pode duvidar Bota a cana no engenho, meu caldo que ela dá De onde eu venho, ninguém pode duvidar Bota a cana no engenho, meu caldo que ela dá Eu vim aqui pra cidade, somente pra conhecer Matei a curiosidade, que não vou me arrepender Mas volto pro meu sertão, porque é lá que eu sei viver Mas volto pro meu sertão, porque é lá que eu sei viver